Fala galera, Timor Online, se abençoe com a Nai do capítulo 64 do mangá de Boku no Hero. E galera, nesse capítulo aqui tivemos duas coisas muito importantes. A primeira foi o Alphorone usando a Kirk da Eri, e a segunda foi o ressuscitamento do Bakugou. Nesse capítulo, eles começaram a tentar trazer o Bakugou de volta à vida. O capítulo começou mostrando um flashback do Alphorone e da Kei Doutor analisando as balas que o Shigaraki roubou do Shizaki. E galera, simplesmente o Alphorone conseguiu copiar a Kirk da Eri usando a bala. Usando o resquício de DNA que ficou na bala. Cara, isso é muito apelação. Tipo, literalmente, o Alphorone precisou de apenas um pequeno pedaço de DNA para poder usar a Kirk da Eri. Cara, que absurdo. E galera, esse aqui é um ponto que pode ser muito importante nesse final. Porque lembrando, o Shigaraki tem o Alphorone, tem a Kirk Alphorone. Ou seja, se acontecer qualquer coisinha e o Monoma vacilar, o Shigaraki pode copiar a Kirk de todo mundo que está ali ao redor dele. Então galera, isso aqui é muito importante. E bom, o Alphorone usou a Kirk da Eri, conseguiu voltar ao seu estado original, sem as cicatrizes, sem os machucados. Ou seja, um estado que ele está em 100%. Só que, lógico, ele também não consegue controlar a Kirk da Eri. Ou seja, alguma hora ele vai desaparecer. Mas o Alphorone não se importa com isso. Por quê? Porque o Shigaraki está com a Kirk Alphorone. E a consciência do próprio Alphorone está na cabeça do Shigaraki. Ou seja, basicamente, ele vai acabar com esse corpo e vai assumir o corpo do Shigaraki. Então ele não se importa desse corpo desaparecer. Mas antes de desaparecer, o Alphorone pretende liberar o Shigaraki da armadilha que ele foi colocado. Ou seja, galera, a confusão está instaurada. Por quê? O Alphorone apareceu, já matou os figurantes e com certeza irá em direção ao U.A. E lembrando, galera, na U.A. tem vários infiltrados do exército do Alphorone. Ou seja, galera, daqui a alguns capítulos vai começar uma confusão generalizada. E isso é certeza. Por quê? O Alphorone conseguir liberar o Shigaraki, ele tem que acabar com a barreira da U.A. E além disso, ele tem que acabar com o Monoma e com a Izawa. E galera, não é muito difícil. Basicamente, o Monoma piscou, acabou. Shigaraki está livre. Então, com certeza, Alphorone tem algum plano. E após isso, vamos para os Estados Unidos. E ali tem uma cena que mostra que a revolta do Alphorone é mundial. Literalmente, o presidente dos Estados Unidos não pode fazer nada para conter a revolta. Ou seja, agora tudo está nas mãos do Midoriya. Por quê? Porque aquele general que falava com a Steinle Strip, estava pedindo para o presidente, para ele tomar uma atitude para tentar ajudar o Japão a acabar com o Alphorone, acabar com o Shigaraki. Mas o presidente falou o seguinte, que agora não é hora de ajudar os outros. Agora vai ser a disputa dos países desenvolvidos para poder se aliar ao Shigaraki. Para poder cair nas graças do Shigaraki. E galera, de fato, ele não está errado. Tem que lembrar que o Shigaraki, cara, é literalmente o ser mais poderoso do mundo. Ele conseguiu derrotar a Steinle Strip, que era a heroína número 1. E o All Might, o antigo número 1, está aposentado. Ou seja, agora tudo está nas mãos do Midoriya. Mas lógico, não é todo mundo que sabe disso. Para a maioria das pessoas, a esperança acabou. A Steinle Strip morreu, o All Might se aposentou. E não tem ninguém para bater de frente com o Shigaraki. Então, o pensamento dele de, ah, vamos nos render e vamos se aliar ao Shigaraki, não é uma coisa errada. Ele está tentando manter o país dele vivo. Porque galera, se o Shigaraki conseguir dominar o Japão, ele vai dizimar o Japão. E isso é óbvio. E agora voltamos para o A, e lá o Edgichote vai tentar ressuscitar o Bakugou. E galera, para mim, foi muito rápido. Um capítulo só? O Correio é muito covarde. Lógico, todo mundo sabia que o Bakugou não ia morrer. Óbvio, isso todo mundo esperava. Mas um capítulo? Porra? Um capítulo só de suspense? Meu Deus! Para que então? E sinceramente, eu acho que todo mundo nem esperava a morte do Bakugou. Mas esperava a reação do Midoriya chegando e vendo o Bakugou morto. Cara, todo mundo estava esperando isso e possivelmente não vai ter. E como o Edgichote vai salvar o Bakugou? Lembrando, o Edgichote tem o poder de ter o corpo dobrável. Ou seja, ele consegue diminuir o tamanho dele do jeito que ele quiser. Bom, ele entrou dentro do peito do Bakugou e vai tentar compensar as partes machucadas de seu coração. Ou seja, Edgichote com certeza agora acabou para ele. Ele vai ficar para sempre dentro do Bakugou. Mas galera, tem uma coisa que eu achei muito bizarra. Que foi ele pedindo para Mirko segurar o Shigaraki. Mesmo que ela tenha que dar sua vida para ele poder salvar o Bakugou. Porque esse coração parar significaria o fim de uma vida. Sinceramente galera, não tem muito sentido nisso. Cara, não tem muito sentido do Edgichote se sacrificar para salvar o Bakugou. Isso já não tem sentido. Porque vão sacrificar heróis profissionais para trazer de volta um aluno. E um aluno que nem conseguiu bater de frente com o Shigaraki. Ou seja, não tem o menor sentido. Se a ideia é salvar o mundo, não tem sentido se sacrificar para salvar o Bakugou. Por isso que eu achava, eu acho que todo mundo achava, que ia acontecer uma coisa espontânea. Daquilo do Bakugou despertar e salvar ele. Ou então do próprio Midoriya com o One For All salvar ele. Mas todo mundo se sacrificar para salvar o Bakugou, não tem sentido. Pelo menos para mim. Porque galera, vão sacrificar, vamos dizer, a Mirko, Edgichote e mais algum outro herói para salvar o Bakugou. E aí, o que o Bakugou vai fazer? Ele vai matar o Shigaraki? Não vai. Ele não vai conseguir parar o Shigaraki. Isso é óbvio. Óbvio. Ok. Ele deve voltar e vai ganhar um despertar de poder por causa do Edgichote em seu coração. Então com certeza o Bakugou vai ficar mais poderoso. Ok. Mas agora, será que vai ser o suficiente para parar o Shigaraki? Com certeza não. Mas galera, é aquilo que todo mundo esperava. O Correio não tem coragem de matar nem o Gran Torino. Imagina matar o Bakugou, galera. Que é simplesmente o personagem mais popular no Japão. Não tem como. Aí no lugar dele, ele vai matar o Edgichote, que foi o que eu falei. O Correio só mata personagem secundário, que apareceu o suficiente para ser lembrado, mas não o suficiente para ser amado. Ou seja, ele só mata aqueles que não vai levar hate para ele. Sinceramente, o Correio é muito fraco. Então galera, provavelmente nos próximos dois ou três capítulos, o Bakugou já vai estar de volta. E com certeza vai estar muito mais poderoso. E bom, vamos ver se ele vai conseguir segurar o Shigaraki pelo menos um pouco dessa vez. Até o Amidora chegar. Mas galera, essa é a minha opinião. E a de vocês. Já leram o capítulo? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso galera, valeu, falou.